Enquanto a pandemia do novo coronavírus avança em mais de 83 cidades do Pará, incluindo Tailândia, as autoridades buscam uma resposta rápida para conter o vírus. Por enquanto, a doença contaminou oito pacientes no município, a 130 quilômetros de Belém, o epicentro da pandemia no estado. A resposta do município vem através de ações coordenadas pelo Poder Executivo, em parceria com diversas instituições locais e empresas públicas municipais, como a Fábrica de Confecções. A fábrica, aliás, é importante para não deixar faltar material de proteção a profissionais de saúde. Estamos produzindo hoje mil máscaras ao dia e produzindo... Primeiro, a gente está atendendo a saúde, né? E macacão, né? Macacão de TNT, macacão de plástico, né? E avental, batas e lençol de TNT para as macas, né? Para atender a saúde e lençol também de PD. A empresa municipal tem matéria-prima para produzir até 18 mil máscaras, fora as já produzidas em estoque. Material usado pelos profissionais aqui na Fábrica de Confecções é o TNT, que depois vai para as unidades de saúde. Após ser usada pelos profissionais das unidades, a maioria dessas máscaras são descartadas. Os jalecos, máscaras e macacões são usados pela equipe local de saúde, incluindo as cinco atendentes da farmácia popular, instalada estrategicamente no Ambulatório Médico Especializado, o AMI. Lá são entregues mais de 200 medicamentos diferentes para quase mil pacientes por dia. Com o objetivo da gente trazer principalmente o que nosso prefeito Macarrão quer, um atendimento humanizado, né? Agilidade no serviço, nós temos cinco atendentes, todas paramentadas, né? É um dos municípios que mais tem as opções em medicação e a gente consegue atender assim melhor os nossos pacientes também. O nosso horário é um horário estendido, onde a gente consegue atender muito bem os nossos usuários, de sete e meia da manhã às sete da noite, sem fechar no almoço, no horário de almoço. Aos sábados e domingos e feriados, durante plantões do município também, ela funciona no mesmo horário, de sete e meia às dezenove horas. Segundo a coordenadora, a farmácia favorece a logística e evita aglomerações nas unidades de saúde em tempos de pandemia. A gente consegue bastante, assim, atender a maior parte dos nossos usuários, sem que eles tenham que desembolsar um valor, né? Para poder fazer o seu tratamento. Fora do AME, a distribuição gratuita de medicamentos continua apenas no posto de saúde do Distrito Palmares. Aliás, é no AME que está instalada a maior esperança do município para diagnóstico preliminar do novo coronavírus, como destaca esse médico radiologista. A gente sabe que o Covid é uma doença nova, é uma viremia nova, né? Uma pandemia agora, no nosso caso, e que compromete muito o pulmão, na maioria das vezes. Então, é uma ferramenta a mais. A gente vem de uma lesãozinha nos nossos, com pacientes com sintomas, com sintomatologia toda completa, né? A gente já orienta para o diagnóstico do Covid. Um tomógrafo moderno que começou a funcionar na semana passada e será usado contra o vírus. Realizando tomografias dos pulmões de pacientes com sintomas do Covid-19. Nós estamos atendendo a nossa demanda, que já tinha reprimido de regulação, tá? E os casos com indicação, com solicitação médica de urgência, a gente vai priorizar. Em visita de agradecimento aos profissionais do AME, na tarde da última sexta-feira, Paulo Liberte Jasper Macarrão, prefeito do município, exaltou o funcionamento do tomógrafo. É como o doutor Salles mesmo colocou, isso aqui dá um amplo aspecto de resolução, de diagnóstico. Rapaz, não tem o que se discutir. Isso aqui facilita a vida dos médicos e melhora em muito a vida dos pacientes. Então, é por aí que a gente tem que olhar, é por aí que a gente tem que ver, é por aí que a gente tem que criar coragem e botar o pé na estrada e fazer as coisas. Macarrão adiantou também que o município comprou 1.500 testes rápidos para a Covid-19. E assim, o município amplia a capacidade de testagem. Embora a melhor maneira de combater o vírus ainda seja o distanciamento social. Mais uma vez, eu peço a todos, usem máscara, usem, lavem as mãos, se preparem, se preparem. Porque só com consciência, só com informação, com bom senso e sem pânico que nós vamos vencer essa pandemia. Música Música Música